Presidente, quero encerrar esse dia de trabalho duro. Eu sei que a V. Exª está cansada também aí, presidindo esta pauta intensa, mas vou ser breve e preciso falar do Dia Internacional da Mulher. Temos aqui a senadora Rose, a quem cumprimento e faço homenagem, e aí sim é uma homenagem presente. 13 senadoras temos, presidente, em um universo de 81 cadeiras e, ainda que as mulheres representem mais da metade da nossa população. E, na semana passada, aquela conhecida revista científica britânica, que ficou cérebro aqui com a nossa CPI da pandemia, a revista Lancet, divulgou um estudo sobre o impacto da pandemia na vida e no trabalho das mulheres em todo o mundo. Segundo esse estudo, as mulheres foram as mais afetadas pelo desemprego, foram as mais sobrecarregadas pelo trabalho não remunerado, geralmente na tarefa de cuidar de outras pessoas. A evasão escolar atingiu, senador Dário, mais as meninas do que os meninos. E, em todo o planeta, cresceu a percepção do aumento da violência de gênero. O desemprego feminino no Brasil chegou a 17,9% em 2021, num país em que metade dos lares são chefiados por mulheres, ou seja, vem do trabalho delas a maior parte da renda, quando não a única renda da família. Além de solapar as oportunidades de trabalho e a renda das mulheres, essa pandemia fez crescer exponencialmente os casos de violência de gênero. E essa é outra questão que exige a nossa atenção e ação. A violência de gênero não foi uma criação do isolamento social exigido pela pandemia. Aliás, aí está a notícia da hora para confirmar as nossas palavras. Será necessário realmente que um elemento atravesse o oceano para reparar, comentar, planejar, tirar vantagem da vulnerabilidade de mulheres flageladas por uma guerra, para que a violência de gênero de cada dia nos provoque repulsa. A torpeza misógena que nos inoja desde esse fim de semana não é diferente da louvação a um torturador que violava prisioneiras com ratos. É equivalente a dizer que não estupraria uma mulher por ela ser feia. Tem acelerado que acha que a ameaça de estupro é homenagem. E tanta gente relativiza, releva, indulta, consente indignidades como essas. E mesmo os muitos homens que são sacudidos pela náusea que essas coisas provocam continuam ganhando 30% a mais que uma mulher na mesma função e continuam a caminhar pela rua sem o medo de assédio e agressão e não abrem o armário de manhã preocupados se a roupa que eles vão vestir os farão parecer fáceis ou disponíveis. Eu não acho que o machismo seja monopólio da direita, senhor presidente. Nós, homens, somos os beneficiários dessa construção milenar. Reconhecer nosso privilégio e a injustiça que banca esse privilégio é um longo aprendizado. Privilégio que nós, da esquerda, também temos dificuldades em admitir e mudar nossas atitudes. Eu me dedico, senadora Rose, minha professora, a aprender. Porque cada dia mais quero contribuir para a construção de um país onde as mulheres vivam como elas quiserem. Trilhem os caminhos que as façam mais felizes. Desempenhem os papéis que as façam plenas. Portanto, venho aqui perante o plenário do Senado Federal, senhor presidente, saudar a memória de Celina Guimarães, a primeira mulher a votar no Brasil em 1828, na cidade de Mossoró, Rio Grande do Norte. A memória de Alzira Soriano, a primeira prefeita eleita do Brasil, escolhida pelo povo norte-riograndense para governar lajes. A memória de dona militana, romanceira, bastião da nossa cultura popular. A memória da rainha do chorinho, Ademilde Fonseca, orgulho de São Gonçalo do Amarante. A memória de Nísia Floresta, educadora e poetisa que virou nome de cidade no nosso Estado. A memória da primeira governadora do Rio Grande do Norte, a Mossoróense, Vilma de Faria. A memória da nossa... Terminando, a memória da nossa heroína indígena, Clara Camarão, que dá nome à nossa refinaria em Guamaré. Por fim, aproveito a oportunidade para saudar e prestar homenagem também a Débora Seabra, escritora e primeira professora com síndrome de Down do Brasil. Presto também minha homenagem a nossa atleta olímpica, Virna Dias. E não poderia terminar sem deixar de saudar ainda a nossa eterna senadora e atual governadora do Rio Grande do Norte, a professora Fátima Bezerra, que nos dá, a cada dia, lições de coragem e esperança. Viva o 8 de março, presidente. Obrigado e parabéns pelo dia produtivo que tivemos nesse plenário hoje. Obrigado, senador Jean-Paul Prats.